Pois que bem Plantando a Web Diva Em relação ao Big Brother Brasil Senhor Senhor Boninho Venho aqui me retratar Em relação ao que eu tuitei Procurso ver Acho que umas 20, não sei E retuitei também Algumas 10 Em relação a prova do líder Senhor Boninho Eu vi no VT É VT? É um tiratema Tiratema Rio de Janeiro Tiratema Tiratema que me enviaram E realmente Eu estou até agora gente 15 para as 2 da madrugada Já do dia 11 de fevereiro de 2012 Estou até agora tentando ver E vi que realmente A Liza Não mergulhou E não No que eu estava vendo Não teria sido só Liza Teria sido também a Fabiana E alguns outros Mas não foi Eu vi Direitinho Com calma Com esses olhos que a terra não há de comer Porque eu não quero ser enterrada Eu quero ser cremada E jogada ao mar Antes que acabe o mundo Porque vai acabar Esse é outro assunto Eu vi Simplesmente Espalharam as bolas E as bolas E cobriram as cabecinhas Ocas Delas Mas elas estavam ali Inclusive A Fabiana Sem querer Tirou Nesse negócio de empurrar a bola A toca da Liza Então o senhor Boninho Da Rede Globo de Televisão E diretor do Big Brother Brasil Melhor reality show do mundo Eu venho aqui me retratar Porém Não gostei Da sua falta de consideração Conosco Os telespectadores Primeiro que vocês tem Do Pay Per View Vocês tem Os que assinam a Globo.com E vocês tem Exatamente Os que veem A edição Após O termo da novela da Globo Porra Não precisava tirar um barato Com a cara de ninguém Ah eu to no almoço Que que é isso Pera só colocar Pessoal Calma Calma você colocou né Você pediu calma Paz Amor Né Que é do dia do almoço Você até tirou um saco Era do dia do amor Eu só não te mandei um beijo Só a Ana Furtado Viria aqui me matar Que eu ganho pra ela Oi Aninha Tudo bem? É Você não precisava ter sido Feito daquela forma No Twitter Cara Você é o diretor Meu Tanto é que te chamam de Deus Aí dentro do Big Brother A gente tem que falar com você A gente tem que mandar o Twitter Pra você Então sai pra responder Tá de saco cheio? Vai no banheiro esvazia Cacete Por isso que ficam falando Em emissoras de TV Por aí Umas e outras Que você se acha Eu tive a prova Que realmente você se acha Mas eu também me acho Muito mais que você Não tenho patrão Né? Muito bem Mas eu não gostei Tá? Da forma que você nos tratou E vocês dependem de nós Telespectadores Fora que você não estava torcendo Pra ninguém Não estou contrário Exatamente Não estou torcendo Foi como meu marido falou Não estou torcendo Boninho Pra ninguém Porque ninguém Até então Merece um milhão e meio Nesta merda Desse DPD12 Que eu não sei onde vocês foram pegar Esses fuinhas Essas puta Essas piranhas Te salva ali Três homens Três homens Mal é mal Passa o serrote neles Opa Bom Aqui está a minha retratação Em relação A prova do líder Galera Não teve nenhum erro Realmente Na hora que o Bial falou Ele estava valendo Ela mergulhou Porém Ela sumiu De onde estão fazendo Oi? Ela não mergulhou Não é o que ele falou Ela estava de pé ainda Ah, ela estava de pé ainda É Por isso que ela não sabe Primeiro eu sair, né? É Bom, muito que bem Já fiz a minha parte É meu novo look Eu falei que tinha mudado Falei Falei Tá aí, ó É Outra coisa Que besta fera foi essa Que inventou Que o mundo vai acabar Agora em 2012 Gente Por eu estar muito puta com o BBB Foi a primeira vez O primeiro ano Desde que eu comecei a assinar O Pay Per View Pra assistir o BBB Que eu não assisti Eu passei pra Globo Pra assistir o Globo Repórter Que merda foi essa Que merda foi essa de Globo Repórter Só Só causou É Indignação E Me ajuda a morrer Pânico E pânico na população Até eu tô aqui Nervosa Não acredito nisso Sabe Mas realmente E outra Ele terminou Fizeram a reportagem E terminou com apenas um boa noite Ele falou, falou, falou E não disse o mundo Vai acabar ou não Oi Tá Que coisa Uma ridícula Então quer dizer A criminalidade Para com esse negócio aí Eu não quero rir Rápido, João Meu tempo tá acabando aqui Gente Isso só Vai aumentar a criminalidade Tudo bem aí? O João se engasgou Gente Isso só vai Aumentar a criminalidade Suicídio Roubos É Pessoas que já estão Pessoas que já estão Com doenças Realmente Que não tem cura Pode até tentar o Sisi Gente, isso é muito sério Fica passando essa porra E o mundo vai acabar Em 2012 Bom, é no dia 25 de dezembro 21 21 de dezembro É, eu só tô pensando no Natal De 2012 21 de dezembro 2012 Bom, João Bom, você vai conseguir fazer aniversário Que é dia 17 de dezembro Eu não vou chegar aos 43, gente? Vai passar 5 meses E as crianças que acabaram de nascer E outras que estão puxudas As mães E vão parir exatamente em dezembro Olha o caos que vocês Simplesmente Colocaram na população Por uma merda De uma De uma reportagem Tudo bem Que não são só vocês Né? Que não tinha fundo pra falar É, e fora falar dos maias Que? Que? Aí, meu, lá Lá é tudo um barato, meu É tudo na maconha Aí, aí Aí Oi Aí Só que tem essa porra Eu já tenho a minha listinha já Tudo que eu tenho que fazer Tudo que eu tenho que comer Tudo que eu tenho que falar Eu já tenho Se vai acabar o mundo Eu vou lascar o meu cabelo mais uma vez Pode ser Não é assim, gente Peraí, deixa eu ajeitar Bicho, não tá hidratado Não é dessa forma Isso é causar pânico na população Inclusive a mim Que tem esquizofrenia Aí a NASA vai e diz que não Que todos se acalmem Que nem, 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 nem Aí vocês vão e diz Porém a NASA falou e não falou nada Puta que pariu Se eu não for dormir hoje Porque eu tenho uma lista Pra quem eu vou correr atrás Eu podia saquear coisas Eu podia Tá roubando, tá matando Eu tô fazendo vídeo Gente Gente Para Para agora Isso é muito sério Tá Eu particularmente não acredito Mas não gostei O João está me olhando Eu olhei para ele também Mas não gostei Desse negócio Ficar falando É que vai acabar o mundo Devidoso Que que é isso Que o mundo tá acabando Eu acredito até Que possa ter Um apagão É assim É igual o Rio de Janeiro Cidade que me seduz De dia falta água De noite falta luz Isso tá em tudo Quando eu canto Aqui em Timaré Tá pessoal do Rio de Janeiro Não se preocupem Tá Choveu aqui Fudeu É um apagão Já houve até Apagões Já Já houve Mas o mundo não acabou Aí não acabou em 2000 Não, não Vai acabar em 2012 Que vai acabar o cacete Vão parar com essa porra toda E essas crianças e jovens Tudo mais que estão vendo Globo Repórter O Cacete A4 Essas Essas outras reportagens Que ficam Alimentando Esse negócio Vai acabar o mundo Então vai todo mundo Lá para Goiás O Goiás O Goiás O Goiás Vai todo mundo Lá Para gente Palhaçada do cacete Bom Se acabar também Vou fazer um monte Com vocês Aguardem Beijos estrelados Beijos estrelados Não é Viva a sua Luana Conor Beijos para Fale som Carmo É isso? Isso Beijos Beijos Carinhosíssimos Para Camila Joy Do meu Facebook Que fez uma homenagem linda Muito obrigada Você me emocionou Ainda mais com a música Do Roberto Carlos De fundo Mostrando meus cachorrinhos Olha Eu não tenho Eu não tenho palavras Muito obrigada Todo meu coração Que Deus te abençoe Sempre E vai estar Como favorito No meu canal Tá bom? Muito obrigada Camila Joy De todo meu coração Beijos estrelados Beijos estrelados Viva a sua Luana Vamos terminar Agora Gente Nós temos que ter fé E viver Cada dia Como se fosse o último Não é que vai acabar o mundo Mas amanhã Qualquer um de nós Podemos não acordar Não é? No dia 21 de dezembro 2012 Pelo amor de Deus Eu não vou fazer aniversário triste É, nós vamos chorar Não é que está de olho Relaxa, abdiva Viva a sua Luana Para Margarete Venezes Viva a sua Luana Tá chovendo ouro, galera Gente Io Jota Eu não aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu acho que eu aprendi Tên I Get Get » viene Get f Deixa eu mudar o bestelado também pro Boninho, né? Bestelado pro Boninho. Sim, bestelado também. Viva tudo, Ana! Tô indo, hein, galera? Tá? Bestelado a todos. Até a próxima. Bestelado também. Viva tudo, Ana! Tô chum! Espero que tenham gostado do novo visual. Uh! Bem-vindo, menina, mulher. Bestelado. Bem-vindo, menina, mulher. Bestelado também. Viva tudo, Ana! Bem-vindo, menina, mulher. Uh! Bem-vindo, menina, mulher.